Olá colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vocês sabem que aqui o nosso canal basicamente está aqui para falar sobre itens colecionáveis de alguns assuntos que eu considero que é o gosto de uma grande maioria. E os assuntos, vocês também já sabem, quem acompanha o canal, que são assuntos como rock, são assuntos como quadrinhos, são assuntos como cinema, séries de televisão e literatura. Então, basicamente são esses cinco assuntos. Mas, de vez em quando, eu acho também interessante abordar algumas coisas que eu até brinco que é uma lista de editoriais. Eu faço alguns editoriais quando eu abordo alguns temas um pouco mais genéricos, mas que têm uma certa pertinência, que têm alguma conexão com o que a gente fala aqui normalmente. Nesse vídeo hoje eu quero falar sobre radicalismo e fanatismo. Gente, isso é a maior praga que existe na humanidade e é uma praga, é uma doença que vem se alastrando. Eu acho até que por causa da internet a nossa percepção dessas coisas aumentou muito, nós começamos a perceber muito mais essa questão de radicalismo e de fanatismo do que percebíamos antes, quando a nossa conexão, quando a nossa comunicação ainda era muito mais limitada. Então, haviam diversos filtros que não faziam com que a gente percebesse quanta gente fanática e radical tem no planeta. Gente, é uma coisa assim assustadora. É lógico que eu também não posso falar pela humanidade como um todo, estou muito longe disso. Eu posso muito pouco falar por um pequeno grupo, um pequeno grupo muito pequenininho. Mas eu acho que isso daí pode ser visto como uma coisa maior e muito desagradável e muito complicada. Muito complicada. O fanatismo é uma faceta do radicalismo. O radicalismo é uma coisa bem ampla. Qualquer um pode ser radical em diversos assuntos, nas mais diversas áreas. Basta você querer que a sua opinião prevaleça sobre a de todo mundo. Que você tenha uma opinião que não admite a contraposição, a reflexão. Porque eu posso ter uma ideia, eu posso até ter uma ideia já meio formada sobre um assunto. Mas eu sempre abro espaço para ouvir a opinião de uma outra pessoa. Nem que seja para depois eu dizer assim, não, ouvir sua opinião, está legal, respeito, mas não concordo. Que é natural, normal, faz parte. E às vezes pegar a opinião da pessoa e trazer para mim. Dizer assim, não, realmente vou rever esse meu conceito. Não tinha pensado nesse assunto, sob esse aspecto. E olha que eu já tenho uma boa bagagem, uma boa experiência, né gente? Então, mesmo assim, eu sempre me permito rever alguns conceitos, algumas ideias. Às vezes mudando totalmente de posição, o que é mais difícil, né? Porque depois de uma certa idade você já tem alguns conceitos muito bem formados, com muita justificativa, com muitas razões. Então é mais difícil. Mas, às vezes, mudar alguns detalhes, perceber algumas coisas novas, algumas mudanças. Nós estamos sempre evoluindo e sempre buscando evoluir para o melhor. Já o fanatismo. O fanatismo é uma coisa mais específica. É um radicalismo de pessoas que se apaixonam desesperadamente por alguma coisa ou por alguém. Esse é o fanatismo, tá? E fã, quando se fala em fã, eu até uso a palavra fã com certo cuidado. Porque fã é um diminutivo de fanático, tá? Fã é um diminutivo de fanático, tá? Então, o que é que acontece? Eu sempre digo, eu costumo dizer que eu não sou fã de ninguém. Eu não sou fã de ninguém, não. Eu admiro algumas pessoas, eu admiro alguns artistas, eu admiro algumas bandas de rock, eu admiro alguns diretores de cinema, eu admiro alguns atores, algumas atrizes, etc. Tá? Isso aí é admiração. Mas tudo isso vem sempre seguido de um contexto, de um porquê, né? E eu também não consigo, já falei isso também em outros vídeos, eu não consigo desvincular totalmente a arte da pessoa, seja ela em que área for, da personalidade dela, das coisas que ela fala, das coisas que ela prega, das coisas que ela faz, tá? Eu não eximo, assim, totalmente um grande artista de cometer crimes, de cometer coisas que eu não concordo, que para mim são moralmente inadequadas, tá? Então, é uma questão sempre que tem que andar, na minha opinião, tem que andar casada, tá? Então, logicamente, mesmo os artistas que eu mais admiro, sejam no rock, no cinema, nos quadrinhos ou no que for, eu sempre estou olhando ele com cuidado, tá? Não vou falar em figuras famosas, em nem políticos, porque aí eu entraria numa seara muito mais complicada, né? Mas esse fanatismo leva as pessoas, nessas áreas que eu estou falando, que eu vou focar nessas áreas, a tirar umas conclusões, a determinar coisas que eu acho absurdamente incríveis, e reais, surreais, surreais, né? Você vê comentários nas postagens, até que no nosso canal, eu não tenho muito o que reclamar não, tá, gente? Eu estou falando de uma forma mais ampla, eu não estou falando especificamente do nosso canal. Por quê? Porque no nosso canal, quase todas as participações são bastante equilibradas, eu acho que eu consegui atingir até agora um público muito equilibrado, muito maduro, que faz as suas colocações sempre de uma maneira muito polida, muito educada, e isso é muito bom, só faz a gente crescer, é legal. Quando apontam um erro meu, eu sou a primeira pessoa a admitir, não, errei, tropecei, foi mal, tal, não sei o quê. Ninguém é infalível, ninguém, nem eu, nem ninguém. Então, eu cometi um erro, tal, nem sempre eu tenho um script pronto aqui, aí vai de memória, comete um erro, tal, não sei o quê, isso aí é absolutamente normal. E também, quando não concordam, também tem colocado, a maior parte tem colocado de uma maneira muito equilibrada. Mas a gente ouve alguns comentários que a gente fica, assim, chocado, mas muito chocado, né? A pessoa que entra numa postagem diz assim para você, ah, esse cara está falando, mas ele não entende nada de uma banda de rock, ele não entende nada. Como é que você pode saber se a pessoa entende ou não entende? Se eles estiverem cometendo um erro, né, por exemplo, se eu falar que o nome de um baterista é X e não é Y, bom, e na verdade, naquele álbum, então é um fato, fato, eu errei um fato, né? Outro dia aconteceu isso, eu falei que o baterista do Yes no álbum Fragile era o Alan White e eu errei, era o Bill Brofa, me corrigiram na mesma hora, não, correto? Isso mesmo, está certo, tal. Isso é um fato, então, se eu errar, agora, mesmo assim, não caberia, não aconteceu isso, tá, gente? Mas não caberia alguém dizer assim, ah, esse cara não entende nada porque ele errou o nome do baterista num álbum. Não dá, né, gente? É muito pesado falar um negócio desse. Ou então dizer coisas do tipo, ah, você não entende nada porque você tem uma opinião diferente da minha. Eu vou citar o exemplo do Deep Purple, né? Eu tenho gravado alguns vídeos, tenho vários no nosso canal, em que eu defendo a formação número 4 do Deep Purple contra a formação número 2, que é, digamos assim, o consolidado, né? Todo mundo só fala bem da formação número 2 e despreza a formação número 4. Aí eu acho extremamente radical e de um fanatismo absurdo, tá entendendo? Tem gente que chega a dizer, não, o Deep Purple podia ter parado de compor nos anos 80, depois do álbum, sei lá, Perfect Strangers ou The House of Blue Light, tal. Eu fico assim, parado de compor? Quer dizer, o que ele compôs depois disso é lixo? É muito ruim? É insuportável? Me desculpa. Para você dizer que é para parar de fazer, é porque é nesse nível. É incômodo, é inconveniente. E não é, não é. Você pode até, não vou nem quer dizer, não, a formação número 4, eu acho a formação número 4 melhor, eu acho. Mas se você disser para mim, não, realmente eu acho a formação número 4 mais fraca, eu prefiro a formação número 2. Eu vou dizer, beleza, tudo bem. Eu costumo brincar que são os prisioneiros lá do cassino, lá de Smoke on the Water, ou então, órfão de Child in Time, não consegue se libertar daquilo ali e tal. Eu faço essa brincadeira. Mas respeito, respeito. Agora, alguém dizer, nesse mar de música lixo, essa lixarada que nós temos que aturar hoje em dia nos streamings, mesmo dentro da categoria rock, dentro da categoria rock, a maior parte que se compõe hoje em dia é lixo, é muito ruim. E aí você diz que o Deep Purple deveria ter parado nos anos 80. Por que parar nos anos 80? Por quê? Tudo bem, você não gosta, não ouve, mas a música a partir do Deep Purple, depois dos anos 80 para cá, tem muita coisa de altíssima qualidade. Tem coisas, como eu costumo dizer, que se fosse lançado lá nos anos 70, faria o mesmo sucesso que aqueles grandes sucessos do Deep Purple dos anos 70. Mas esse vídeo aqui não é nem para falar sobre esse assunto, é para falar do exagero, do fanatismo que coloca as coisas nos comentários desse tipo. Você não entende nada porque você não tem a mesma opinião que eu. Eu não vou dizer nunca que alguém não entende nada porque gosta da formação número 2 e não gosta da formação número 4. É claro que não. Se o cara já sabe que existe uma formação número 2, uma formação número 4, ele já conhece, eu já fico, opa, ele conhece. E ele gosta mais, ele não conseguiu se libertar da formação número 2, para ele é melhor, beleza. Agora eu dizer que, não, você gosta da formação 2, então você não entende nada de Deep Purple. É claro que não, né, gente? É lógico que não. Mantidas os limites do meu conhecimento, que não é um conhecimento de um músico, eu não sou músico. Então, um músico provavelmente seria capaz de analisar as partituras, as construções musicais, e aí fazer um outro tipo de avaliação das músicas do Deep Purple da fase da formação número 2 e da formação número 4. Beleza. Esse cara aí eu vou ouvir, vou prestar atenção, e vou ver se eu concordo com ele ou não. Agora, o que se discute normalmente de música, de rock, de quadrinhos, de filmes, são percepções individuais. Então, eu não posso, de forma nenhuma, dizer assim, ah, você não entende nada porque você não gosta do Blade Runner. Claro que não, gente. É claro que não. Se você apresentar uma razão, não, eu não gosto do Blade Runner, porque o Blade Runner é um filme muito violento. é um filme violento. Eu não gosto de filme violento, então eu não gosto de Blade Runner. Eu falo, beleza, tudo bem. Eu não gosto porque eu acho a história batida, comum. Eu vou dizer, tudo bem. Aí eu não gosto de, sei lá, uma fase, eu queria procurar um personagem. Eu não gosto de Watchmen, quadrinhos, né, do Watchmen, porque eu acho que a história é muito negativa, é muito pesada, não tem a ver com aquele espírito original dos quadrinhos. Eu vou dizer, beleza, tá bom, não, tá certo? Agora, eu não posso dizer, ah, você não entende nada porque você não gosta de Watchmen. Você não entende nada porque você não gosta do Cavaleiro das Trevas, do Batman. Eu não posso falar isso. Não tem nada a ver, não tem nada a ver entender ou não entender. Tá entendendo, gente? Eu acho que mais ou menos o recado que eu queria dar era esse, eu até me estendi um pouquinho, o perigo absurdo que é o radicalismo. E você, às vezes, você não quer nem saber quem é o seu interlocutor. Você entra na postagem e sai determinando dizer o que a pessoa sabe, o que a pessoa não sabe. Pô, cara, menos. Às vezes você está lidando com uma pessoa que sabe muito mais do que você. Quantas vezes, quantas, ainda mais na internet, você não está vendo quem é, não tem o perfil da pessoa ali, não tem a biografia da pessoa ali, de repente eu estou conversando na internet com um cara que é doutor no assunto, que tem, não estou falando de gosto, não, não estou falando de música, não, não estou falando de quadrinhos, não. Eu estou falando de uma coisa um pouco mais específica, de uma ciência um pouco mais específica, um pouco mais definida, que não tem a ver com gostos pessoais, tá? E eu estou discutindo com ele como se eu soubesse tanto quanto ele. É muita arrogância que vem aqui, vem no, vem no, na caçamba do radical, fanático, com arrogância. O cara se transforma no radical, um fanático, e carrega aquela arrogância absurda, de ter absoluta certeza que ele sabe sempre mais do que todo mundo. Eu não sei mais do que ninguém, tá? Não sei mais do que ninguém. Tudo que eu trago aqui no meu canal são impressões pessoais, e logicamente, com algum comentário que eu pesquiso antes, que eu dou uma lida, que eu tento saber um pouquinho mais, relembrar alguma coisa. Porque quando você fala de itens colecionáveis, você tem uma bagagem cultural ali embutida naquele item. Então, isso é importante pra caramba, trazer um pouquinho disso. Mas, nunca, mas de forma nenhuma, eu acho que, não, eu sou o dono da verdade, você não sabe nada, essa banda tinha que ter parado de compor, não sei quando, pra eu dizer que uma banda tem que parar, tinha que ter parado de compor, ela teria que ter mudado de estilo. Se uma banda muda de estilo, deixa de ser o que é, ali para, vou citar aqui um cara que eu adoro, que eu adoro, é o Rick Wakeman. tenho vários vídeos no canal falando do Rick Wakeman, acho o Rick Wakeman um gênio, um talento, sou fã do meu, olha lá, o meu, meu CDzinho autografado por ele aqui. Adoro. Mas, eu acho que o Rick Wakeman podia não ter gravado toda aquela fase dele de, de músicas de, New Age, aquele New Age dele que ele inventou lá, que ele embarcou naquela onda de New Age, aquela música meio eletrônica, meio, é, que eu costumo dizer, que é muito boa para consultório de dentista, né, você vai para consultório de dentista e está meio nervoso, aí tem aquela musiquinha calminha, né, para você fazer um relaxamento, aquela fase do Rick Wakeman é totalmente dispensável, porque não tem nada a ver com o que o Rick Wakeman fez de rock erudito, porque ele é o gênio, o papa do rock erudito, né, dentro da fase dele de rock erudito, tem até álbuns que eu acho fracos, que é o caso, por exemplo, do Listomania, é o caso do White Rock, que eu acho álbuns fracos, mas ainda assim eu diria, não, fez bem compor aqueles álbuns ali, agora, a fase dele, New Age, que não tem nada a ver com o restante do que ele fez, eu acho que ele podia ter evitado, podia tirar da discografia dele ali, ali sim, eu concordo, agora, o de Purple, depois da fase, da formação número 2, da formação número 3, deixar de existir, porque a formação número 4, os caras que gostam da formação, odeiam, queria que não existisse, aí eu acho de um radicalismo, de um fanatismo, e de uma arrogância, e até de uma prepotência, absurda, absurda mesmo, mas mesmo isso, eu respeito, e permito que todo mundo fale, só que eu quis deixar aqui, a minha opinião, sobre essas coisas medonhas, medonhas, que são a doença do século XXI, tá, do século XXI, o radicalismo, o fanatismo, a arrogância, e a prepotência, tá bom gente, fica aqui essa dica do canal, Coisa de Colecionador, para você refletir um pouquinho, para ver se você pensa do mesmo jeito que eu, ou não pensa, e deixe nos comentários a sua opinião, eu adoro ler a opinião de vocês, tá bom, e respondo na medida do possível, tá bom, gostou do papo? Gostei, não gostou? Não gostei, faz parte da brincadeira, até a próxima.